O Conselho Veterano do Município do Bocow lança a Pós-Quo Atendimento e Emergência para a Vítima a Desastres Naturais. Foi na Laixine. O Conselho Veterano do Município do Bocow lança a terça-feira a Pós-Quo Atendimento e Emergência para a Vítima a Desastres Naturais, edifício Conselho Veterano Vila Antiga, Bocow. O Presidente do Conselho Veterano do Município do Bocow, Fernando Guzmo Berdua, a iniciativa estabelece a Pós-Quo Atendimento e Emergência para a Vítima a Sirá. Também apoio fundos aos veteranos de Austrália ou montantes dolar americano rio-rua o que os sosa necessidade básico. Além do Conselho Veteranos que nos ajudam a todos os cidadãos com a atividade humanitária. O Conselho Veteranos do Conselho Veteranos do Conselho Veteranos o ministro de Vila-Li. Nós temos uma ideia de que o estrago-estralazão é o dano Anibot-Nibá-Kun-Tese e o Fulankotu. Osibokomari, Pedro Barteteli.